Olá, eu sou Cíntia Vilas Boas, sou uma mulher negra, integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, inscrita pelo CRP 104781-6. Falar de juventude nessa campanha é evidenciar, é dimensionar as questões de muitas juventudes, no plural. A gente não pode fazer o recorte, porque mais uma vez a gente vai ser demarcado pelo poder de quem pode viver e de quem deve morrer. Então a gente precisa olhar para as dimensões das juventudes preta, indígena, LGBT, com deficiência, para a gente poder sentir as significações que a juventude atribui para a vida. A gente precisa falar de juventude, a gente precisa falar de saúde mental da população negra.